Boa noite gente! A partir de agora com vocês Tem brindado do forró Gravando seu primeiro DVD Diretamente do YouTube Dois irmãos Nosso parceiro Raimundo e Luiz E a vida é difícil pra gente, né? Graças! Só tenho a agradecer na frente a Deus Em primeiro lugar E vocês que estão aqui marcando presença Meu parceiro Zé Caibana também Porque dá dessa força também pra nós aqui hoje, né? E vamos de forró, Bibi! Puxa Pó! Ai meu Deus! O forró já começou Animando a multidão Com o brindado do forró É a nova revelação O piseiro é diferente A pegada é envolvente Não tem comparação É com o brindado do forró Vai! Ah, oh, oh O nome já pegou Oh, oh, oh Ah, não tem como parar Ah, oh, oh O nome já pegou Oh, oh, oh Ah, não tem como parar Vai! Vai, meu Deus! Chama no piseiro, meu filho! O forró já começou Animando a multidão Com o brindado do forró É a nova revelação O piseiro é diferente Ai! A pegada é envolvente Não tem comparação É com o brindado do forró Ah, oh, oh O nome já pegou Oh, oh, oh Ah, não tem como parar Ah, oh, oh O nome já pegou Oh, oh, oh Ah, ah, não tem como parar Ah, oh O nome já pegou Oh, oh, oh Ah, ah Não tem como parar Ah, oh Oh, oh O nome já pegou Oh, oh, oh Ah, ah, não tem como parar Vai, meu Deus! A série tem que levantar, papai! Pare de ar Tau de um prazer, meu filho! I'm Odeo! I'm a fighter! Tau de um prazer E aí Onde já pegou Oh, oh Chama, não quiser ouvir A gente tá honra que eu conheci a danada Naquela madrugada Começamos no carro, partimos pro motel E lá, ela me levou ao céu Me diz aquele velho ditado Me diz quem vê cara, não vê coração Agora foi que caiu a ficha Depois que eu dei, ficará no chão Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor A gente tá honra que eu conheci a danada Naquela madrugada Começamos no carro, partimos pro motel E lá, ela me levou ao céu Me diz aquele velho ditado Me diz quem vê cara, não vê coração Agora foi que caiu a ficha, não vê coração E eu dei, ficará no chão Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Ela saltando debaixo do cobertor Ela saltando debaixo do cobertor E o coração, esse sentimento que me vai sofrer, vai sofrer um solidão Quando estou longe de você, sem compartilhar com os amigos Caí na sua ausência que me faz, mas só queria ficar contigo Ficar longe de você é ruim demais, falta de solidão Magra o coração, falta de sofrimento, que ama e no velho podendo Falta de solidão, chama o coração Falta de sofrimento, que ama e no velho podendo Calma, meu filho, vamos beber cachaça que é massa de rio Saudade que viaja o coração, tem sentimento que me faz sofrer, vai sofrer um solidão Quando estou longe de você, sem compartilhar com os amigos Caí na sua ausência que me faz, mas só queria ficar contigo Ficar longe de você é ruim demais, falta de solidão Magra o coração, falta de sofrimento, que ama e no velho podendo Saudade que viaja o coração, falta de sofrimento, que ama e no velho podendo Chama, careva e no velho podendo Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Eu cuido de dança, canega, 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 canega. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Eu cuido de dança, canega, 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 A bagabeira show, esse é o carro É que dá pra ouvir Falou só pra galera de Terezinha que marcou no presente Bora bimim, bora bimim A bela do céu Bora bimim, bora bimim Eu cheguei do piseiro, todinho pra dançar Se tem mulher aí, vai Chega pra cá A festa começou e não tem hora de parar Puxa o colo e me ri, eu quero ver o meu peito Eu cheguei do piseiro, todinho pra dançar Se tem mulher aí, vai Chega pra cá A festa começou e não tem hora de parar Puxa o colo e me ri, eu quero ver o meu peito Vai até o seu raio Vai até o seu raio Vai até o seu raio Se tem mulher aí, vai Chega pra cá Aperta com o tesouro e não tem hora pra parar Puxa o pó e brindade Eu quero ver você dançar Eu cheguei no piseiro Doidinho pra dançar Se tem mulher aí, vai Chega pra cá Aperta com o tesouro e não tem hora pra parar Puxa o pó e brindade Eu quero ver você dançar Vai até o nó raiar 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 Vai mais curta, mais curta É meu papai Lá vão junto e não jurando, papai Adalto e Play Lá vão junto e não jurando, papai Adalto e Play Tem coisa melhor, tem É forró, papai Puxa o pó e brindade Puxa o pó e brindade Puxa o pó e brindade Vai até o nó raiar Ai garoto É junto, papai Vai Vai, vai Vai, vai Olha eu tô convencido Doido por essa mulher Olha eu tô convencido Doido por essa mulher Bixinga minha mãe Eu faço tudo o que ela quer Bixinga minha mãe Eu faço tudo o que ela quer Olha eu tô convencido Doido por essa mulher Olha eu tô convencido Doido por essa mulher Me xinga, minha velha, eu faço tudo o que ela quer Me xinga, meu milho, eu faço tudo o que ela quer Tô abençoado todo final de semana Gugeta me deu aquele caldo de aranha A morena me deu um caldo de aranha A morena me deu um caldo de aranha Em cima da cama, em cima da cama Em cima da cama, chama, chama, chama Em cima da cama, em cima da cama Em cima da cama, chama, chama Chama ela, meu filho! Bora, meu filho! Eita, papá! Bora, ximim, bora, ximim! Chama, meu filho! Olha, eu tô com o vestido doido por essa mulher Olha, eu tô com o vestido doido por essa mulher Me xinga, minha velha, eu faço tudo o que ela quer Me xinga, minha velha, eu faço tudo o que ela quer Todo dia, todo final de semana Depois que ela me deu aquele caldo de aranha A morena me deu um caldo... Ai, 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 ai Um caldo de aranha A morena me deu um caldo de aranha A morena me deu um caldo de aranha A morena me deu um caldo de aranha Bora bebê, bora bebê Vai, 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 vai Bora Jair, bora Jair Fico na minha cama com as vaginas de Dona Contou a ideia, coitada, não se apaixona Falou que era penada, só se corriu a lei O que aconteceu, ela tá pedindo, é prefeito A Palma Dona entrou, linda, ficou a uma jogada Ela entrou na porta, a porta, a porta, vem a chalecer E entrou na porta, a porta, a porta, vem a chalecer Botei no ladinho, botei atrás, vem a trecho Mas se importa, na boca, se importa, tá diferente E entrou na porta, a porta, a porta de chalecer E entrou na porta, a porta, a porta de chalecer Botei no ladinho, botei atrás, vem a trecho Mas se importa, na louca, se importa, né, que perito Bora Jair, bora Jair Meu parceiro, PECMEC, o PECMECI, o PECMECI Arrocha aí, papai Eu tô na minha cama com a raiva e baridona Mandou a ideia, coitada, a chapaixona Falou que era feitada, só vindo e eu amei O que aconteceu, ela tá pedindo repetir Não tô entendendo nada A palma só me tornou, me ajudou a paixona Ela cantou na porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta Eu tô entendendo nada, eu tô entendendo nada Pra se botar na louca, se botar na diferença Eu quero que na chanta, tô na ponta, ponta, ponta de a sabiência Eu fiz uma ponta de a sabiência Eu dei de margem, eu tomei atrás de um cabelo Pra se botar na louca, se botar na diferença Uh! Yeah, meu papai! Tô me sentindo carente Eu dei de margem, eu tô bebendo Pra se botar na gente, eu to batendo, eu te ouro Pra se botar na louca, pra se botar na louca Eu tomei atrás de um cabelo Pra se botar na louca, se botar na louca Votar na louca, se botar na louca Eu gosto de eu de você, chamo eu de caras de louca Eu gosto quando você senta, quando eu sou de criança Essa aqui é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, quando eu sou de criança Essa aqui é bom demais Eu gosto quando você senta, quando eu sou de criança Eu gosto quando você senta, quando eu sou de criança Eu gosto quando você senta, quando eu sou de criança Essa aqui é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, quando eu sou de criança Ah papá! Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Para a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Toda a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Fico da minha vida E não vou eu Não é pra chorar Nem nada de tristeza Meu pai me guia Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Treza Meu pai me guia Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Toda a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Meu povo, meu sonho Eu tô na mão de Deus Fico da minha vida E não vou eu Não é pra chorar Nem nada de tristeza Meu pai me guia Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Não é pra chorar Que tristeza Meu pai me guia Tudo vai dar certo com certeza Faça Uma coisinhão Boé em cacáça Vamos a mim viver Chama do Cisélio, meu filho Música Eita, eu sempre fico a te olhar Esperando um dia em que você Com um olhar vai me enlouvar Mas você não liga, não está nem aí Porque eu faço o que eu digo e quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Chama aqui! Eita, babá! Música Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando um dia em que você Com um olhar vai me enlouvar Mas você não liga, não está nem aí Porque eu faço o que eu digo e quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Chama eu vim, ai meu Deus do céu Chama eu vim, chama no bezerro Chama junto pai, chama junto Daqui a pouquinho tem um Zé Quibana Chama o Mangabeira Show Chama no bezerro Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando Chega o fim de semana, eu limpo meu paredão Vou chamar da molinha pra descer até o chão Vou esse Red Bull, hoje em dia não vai voltar Vou chamar da molinha pra descer Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando, rebolando Eita babá Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando Chega o fim de semana, eu limpo meu paredão Vou chamar da molinha pra descer até o chão Vou paredes tocando e a molinha rebolando Vou chamar da molinha pra descer até o chão Vou paredes tocando e a molinha rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Vou paredes tocando e a molinha rebolando Rebolando, rebolando Ai papai Chama meu paredes tocando e a molinha rebolando Chama meu rio Já é meia-noite, ainda eu não dormi Sonhei com você, fazendo o caponete Já fazia que a fecha não caiu E você me deixou, a mora nunca vale Já é meia-noite, ainda eu não dormi Sonhei com você, fazendo o caponete Já fazia que a fecha não caiu E você me deixou, a mora nunca vale Onde eu errei mulher, onde eu errei mulher E você me deixou, a mora nunca vale Onde eu... Já é meia noite, ainda eu não dormi Conguei com você, fazendo carboné Já foi nervinha que a ficha não caiu E você me decou, a mora nunca parece Já é meia noite, ainda eu não subi Onde é com você, amigo Caponete Já fazia minha, a ficar não caiu E você me decou, a mora nunca parece Onde eu errei, mulher? Onde eu errei, mulher? E você me decou, a viver nunca parece Onde eu errei, mulher? Onde eu errei, mulher? E você me decou, a mora nunca parece Onde eu errei, mulher? Onde eu errei, mulher? E você me decou, a mora nunca parece Onde eu errei, ai, 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 ai E você me decou, a viver Baqui, baqui Onde eu errei, mulher? Onde eu errei, mulher? E você me decou, a mora nunca parece Onde, ai, 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 ai Chama, 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 vem Onde eu errei, mulher? Onde eu errei, mulher? Que você me decou, mora num camaré Onde eu efei mulher, onde eu efei mulher Que você me decou, tá vivendo um camaré Ai papai Eita coisa boa, isso é bimiteco, meu filho Mas conta, meu filho, vai Eita pagada de forró, meu filho Conheci uma menina, o nome dela era Ju Ela me chamou pra festa, lá na Dona Tu Cheguei lá, ela fez o forró, peguei de lacar Ela comece o bebê e eu fiquei ao reservar Ela me durava tudo, servei a casa de coca Eita menina que me cura o perigo Eu toquei 20 minutos, comecei a bagunçar Eu olhei logo pra ela e comecei a reclamar A buceta doente, a buceta doidona A buceta capada, a buceta loucona A buceta doente, a buceta doidona A buceta capada, a buceta loucona Chama eu ver Ai meu Deus do céu Conheci uma novinha, o nome dela era Ju Ela me chamou pra festa, lá na Dona Tu Cheguei lá, ela fez o forró, peguei de lacar Ela comece o bebê e eu fiquei ao reservar Ela me durava tudo, servei a casa de coca Eita menina que me cura o perigo Eu toquei 20 minutos, comecei a bagunçar Eu olhei logo pra ela e comecei a reclamar A buceta doente, a buceta doidona A buceta capada, a buceta loucona A buceta doente, a buceta doidona A buceta capada A buceta doente, a buceta doidona A buceta capada, a buceta loucona A buseta doente, a buseta noidona A buseta chapada, a buseta loucona A buseta doente, a buseta doidona A buseta chapada, a buseta loucona Oi! A galera to s paljon, a galera to junto A a! Opa! Eita, borracha! Show! É isso aí, galera! Agora, né, eu não tenho que me pedir e eu tenho que tocar. Eu vou tocar duas vaquejadas aqui pra galera que gosta de vaquejada. O nome é meus parceiros, Zé Augusto! Meu parceiro Raimundo Luiz, obrigado pelo convite, meu pai. Só peço a agradecer a Deus. E J.S. também aqui junto com nós, tamo junto, meu parceiro. Galera lá de Terezinha também, né? A galera faz na segurança também, tamo junto, meu pai. Vos parceiros estando aqui gravando tudo. E o paredinho do nosso amigo Arcelino, paredinho, show! Essa é boa, essa é original. Se você quiser som de qualidade, rampa aí assim, bimbi, ó! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do fogo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Pucufole, bimbi! Rampa! Eita, porra! Vai nascendo, vai nascendo, vai trabalhando, eu vi! Eita, vaqueiro, eu vi! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Vai! Comenta que eu sou uma estrela no meio do fogo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que derrubou a boi que caiu na balada E passa uma noite de mentir mirada E não tenho medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega loura, que pega morena Que pena que eu gasto dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tô me chamando De moleque doido, de arrepia a casa Tô prego batido, tô pau na virada Tô todo com forró, vai quebrar de mulher Aê! Eu sei! Não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Cama, bimbi! Eita, isso é brindado o forró, meu filho Ô, coisa boa é forró, meu filho Ai, papai! Ô, coisa boa! Já dá uma graveira! Coisa boa é forró e o que mais? Ai! Ei! Parceiro, frear! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Ei! Disseram que o melhor cavalo na pista é o meu Sou melhor que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não vou ver nada por Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que derruba pôs e caiu na balada Que passou a noite de mente mirada E não tenho medo de me arrisar Tô daquele tipo Que carrega a loura, que pega a morena Que pena jogar com dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Ei! Vaqueiro ruim! Já tô me chamando de moleque do Tô da rede e a data Tô pego o vaqueiro, tô pão na virada Tô todo com forró, vai brigar a minha mulher Calma! Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo um cavalo e uma namorada Vai falar comigo quando ela quiser Eita, vaqueiro bom! Calma, meu filho! Meu parceiro me arrumando tudo, meu parceiro entendo Tão me ajudo, meu filho, tão me ajudo e misturado Ai, meu Deus do céu! Eita, pisei do carro! Meu parceiro preenco, meu filho! Sacode, meu filho! Sacode! Ah! Música Notaram a história que comigo aconteceu Uma festa de raquejada, uma morena apareceu Roubou o meu coração, até o alazão Os olhos dela bateu A morena é na faceira, o corpo bem desenhado Seu cavalo percebeu que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme, não vi mais correr o gado Quando vai sair do riquinho, meu cavalo acuou Tô sem rumo e da morena, que esparado ele ficou Depois da dano de nós, que a perna se atolou Nunca pensei que cavalo pudesse ser sentimento Fazer isso com o teu dono, que lenta todo do tempo Ele ficou com ciúme, se a cavalo é fiumento Eu vou contar a história que nunca aconteceu Uma festa de raquejada, uma morena apareceu Roubou o meu coração, até o alazão Os olhos dela bateu A morena é na faceira, o corpo bem desenhado Seu cavalo percebeu que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme, não vi mais correr o gado Quando vai sair do riquinho, meu cavalo acuou Tô sem rumo e da morena, que esparado ele ficou Depois da dano de nós, que a perna se atolou Nunca pensei que cavalo pudesse ser sentimento Fazer isso com o teu dono, que lenta todo do tempo Ele ficou com ciúme, não vi mais Essa papai, cavalo acuou o medo do cão, meu filho Esse cavalo acuou o medo, meu filho Pega o rei de Budapão Pega o teto, ela tinha uma cerveja Ela disse que não tinha Pega o teto, ela tinha uma tequila Mas Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull Você vai ligar na minha Mas Red Bull, Red Bull, Red Bull Você vai ligar na minha Vou com a venda da lua festa Na casa da camelinha Eu fui na linha do centro Mas ela vinha na linha Foi combinado uma festa, na casa da caminhadinha Eu fui dar na minha dozentão, vai lá ficar na minha Mas Red Bull, Cetinho, Red Bull, Cetinho, Red Bull, Cetinha Você vai ficar na minha, mas Red Bull, Cetinho, Red Bull, Cetinha Você vai ficar na minha, meu filho Ai papai, cheguei lá só que é Red Bull Só que é Red Bull Pegou-te se ela tem uma cerveja, ela disse que não tinha Pegou-te se ela tem uma tequila, ela disse que não tinha Pegou-te se ela tem uma cerveja, ela disse que não tinha Pegou-te se ela tem uma tequila, ela disse que não tinha Mas Red Bull, Cetinho, Red Bull, Cetinho, Red Bull, Cetinha Você vai ficar na minha, mas Red Bull, Cetinho, Red Bull, Cetinho Você vai ficar na minha, foi convidado uma festa Na casa da Camilinha, eu fui na raminha do vento Pra ela ficar na minha, foi convidada uma festa Na casa da Camilinha, eu fui na raminha do vento Pra ela ficar na minha, mas Red Bull Tetinho, Red Bull, Tetinho, Red Bull Tetinha, você vai ficar na minha, mas Red Bull Tetinho, Red Bull, Tetinho, Red Bull Tetinha, você vai ficar na minha, mas Red Bull Red Bull, Tetinho, Red Bull Você tinha um reguíboas, você vai ficar na minha Você vai ficar na minha Chama meu rei, ai pavão Eita parrada Chama meu rei, eita pavão Chama meu rei, esse forró é muito louco Minha amount vem, 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 vem pra cá Vem dançar, vem mexer, hemore, eu quero ver Vem dançar, vem mexer, hemore w teu coxee Vem dançar, vem mexer, hemore, eu quero ver Esse porro é muito louco, 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 louco E a morena vem dançar, vem e chega pra cá Esse porro é muito louco, 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 louco E a galera vem dançar, vem e chega pra cá Vem dançar, vem mexer, vem morrer, eu quero ver Vem dançar, vem mexer, devagarinho em você Vem dançar, vem mexer, vem morrer, eu quero ver Vem dançar, vem mexer, devagarinho em você Eita porro, ô chiquinho meu filho, chiquinho meu filho Vem que aparece a noitinho do teu, ai meu Deus do céu É forró, é que você quer, toma forró Eita cabarela porra Cama no milênio Os teus pais não me aceitem pra casa Aqui eu não posso te ver, vou sair, vou beber Os amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me treinar, tu roubeu Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi meu caminho, eu vou beber o louco E não importa o que diga que eu não vou voltar Adeus, puta, tua vida, eu vou motivar Agora eu sou solteiro, eu vou gritar pra todo mundo Tem que acabar essa noite, tem, ai, ai Tem que acabar essa noite, ai Chiquinho meu filho, epi, rei Tem sim, tem Tem, tem Ai, pai Tem, tem Faz e não me aceita em tua casa Aqui eu não posso te ver, vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me treinar, tu roubeu Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi meu caminho, eu vou beber o louco Não importa o que diga que eu não vou voltar Adeus, puta, tua vida, eu vou motivar Agora eu sou solteiro, eu vou gritar pra todo mundo Mas vinha contigo meu filho Tem que acabar essa noite Ah, ah, ah Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite Chama Viu, tá brilhando pra roda, vim Ai, meu Deus Chama, Delfi Mas que forrão é esse que faz o povo dançar Faz a galera mexer, todo mundo o seu legado Mas que forrão é esse que atima multidão Todo mundo consola aqui ou lá no meio do balão Mas que forrão é esse que faz o povo dançar Faz a galera mexer, todo mundo o seu legado Mas que forrão é esse que atima multidão Todo mundo consola aqui ou lá no meio do balão E de repente a galera gritou Toca aí o fritado e o bimbo, por favor Bora no sol Eita, meu filho Vaquejada, meu amor, não é brinquedo O caba tem que ter dinheiro Dos cavalos arriados Vaqueiro também parado Já de pista pra treinar A vida de um vaqueiro Pra vocês eu vou contar Puxa o fole, seu menino Vaquejada, meu amor, não é brinquedo O caba tem que ter dinheiro Dos cavalos arriados Vaqueiro também parado Já de pista pra treinar A vida de um vaqueiro Pra vocês eu vou contar Quando chega quinta-feira O vaqueiro e o patrão Dinheiro pra baquecer Na insta do caminhão Não esquece de botar O cheque da inscrição Meu parceiro moral Quando amanhece um dia O vaqueiro vai pra baia O cavalou pra cistou Dá banho e agasai Bota a cela e vai pra pista Todo dia ele trabalha Quando chega quinta-feira O vaqueiro e o patrão Dinheiro pra baquecer Na insta do caminhão Não esquece da vaquejada Bota o cheque da inscrição O patrão disse o vaqueiro Coitado com a bebedeira Vaqueiro e enriagado Na insta só pra besteira Bota o pôs fora da faixa E bota com o botão esteira O vaqueiro de espadrão Pode ficar enxergado Você sabe que eu não bebo Que eu já sou rei do gado Na pista vou trabalhando E na faixa eu volto pegar A coisa que ele faz É tudo é que o cavalo ensina Vaqueiro que é bom de gado Na pista vai coisa linda Bota o boi dentro da faixa Arranca pra os dois meninos A desculpa do vaqueiro O cavalo não abriu O boi do que não correu Na faixa ele não caiu O juiz vem que juntou Ele me fez se não viu Vaqueiro é um esporte Do nordeste do Brasil Ai desculpa do vaqueiro O cavalo não abriu O boi do que não correu Na faixa ele não caiu O juiz vem que juntou Ele me fez se não viu Vaqueiro é um esporte Do nordeste do Brasil Bora vaqueiro A desculpa do vaqueiro O cavalo não abriu O boi do que não correu Na faixa ele não caiu O juiz vem que juntou Ele me fez se não viu Vaqueiro é um esporte Do nordeste do Brasil É fácil É, é, é Bota a estrela no céu É contar o meu galinho É, é, é Bota a estrela no céu É contar o meu galinho Chama o menino Pronta de carro e contato Mão só manda do lado Dinheiro cai entre a conta Eu dou conta do recado Moendo estando no altar Tem todo o sonho pra acabar No tempo de ter defesa Só me torna de ressaca não A minha uma galote em posa Trazendo as cartas Hoje a festa é na fazenda Mas de papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te mostrar como é que tá Sou fazendeiro Aquele que é que conta é por ó É do cabeça de boi Sou fazendeiro E já que eu tô cantando Já nasceu uma de dez mil É fácil Encontrar a estrela no céu É contar o meu galinho É vazio É, é, é Encontrar a estrela no céu É contar o meu galinho É vazio É, é, é Outra estrela no céu É contar o meu galinho Trota de carro reportado Mão só pra todos lados Dinheiro cai entre a conta Eu dou conta do recado Moendo estando no altar Tem todo o sonho pra acabar Não tem comprimento, bebendo Só vem de cá de ressaca não A minha hora acaba de volta Trazendo as cartas Hoje a festa é na fazenda Aqui em papel é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te mostrar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta é por hora Então é mesmo que foi Sou fazendeiro E já que eu tô cantando E no chão Já nasceu mais de dez mil É pra assim Voltar a estrela no céu É contar o meu galinho É pra assim É, é, é Voltar a estrela no céu É contar o meu galinho É pra assim É, é, é Voltar a estrela no céu É contar o meu galinho É pra assim É, é, é Voltar a estrela no céu É contar o meu galinho Olha o parceiro bacal Essa aqui é mais um pedofinho Segura o baixinho Segura o baixinho Segura o baixinho Tô um pazarinho Sem poder voar Tô um pingo D'água caindo no mar Sem você não sou Homem de verdade Olha a sua menina Olha a sua menina Olha a sua menina Sai na ilusão Não tem um falso amor Quem jurou me amar Mas nunca me amou Devido às perdidas Me fez recordar Me apaixonei Se tivermos que cá Tô um primeiro encontro Não deu muito fé Falou que seus pais Estavam por pé Na realidade Você nunca deu Você foi embora Você foi embora O homem O homem é verdade Chega a alma Que sua verdade Olha a inverno Sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Sem moça e amor Saí na ilusão Tinha um falso amor Te jurou me amar Não tem um falso amor Mas nunca me amou Bebendo às perdidas Não tem um falso amor Não tem um falso amor Não tem um falso amor Você foi embora Você foi embora Você me disse adeus Sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo da água Cair no mar Tem você no sul O homem é verdade Que a alma gostou A verdade Olha eu sou um passarinho Sem poder voar Sou um pingo da água Cair no mar Tem você no sul O homem é verdade Chega a alma Que sua verdade Olha a inverno Sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto Sem moça e amor Com a ruta E ae 완i Com a ruta É ae E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia endoidou O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia cura no O velho mais a véia foram se banhar na bica A véia escurregou e o véio passou a perna O velho mais a véia foram se banhar na bica A véia escurregou e o véio passou a perna O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia endoidou O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia por amor Chama o Lupinzeiro, meu filho! Ai, meu Deus! Chama, meu filho, Lupinzeiro! Daqui a pouco eu tenho séca e banda, meu filho! Esse é o carro! O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia endoidou O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia por amor O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia endoidou O velho segura a véia, o velho segura a véia O velho segura a véia, que a véia por amor O velho faz a véia, foram se banhando a mica A véia encorregou e o véio batou a perna O velho faz a véia, foram se banhando a mica A neia corregou, seu velho passou a pena O velho segura a fé, o velho segura a fé O velho segura a fé, minha velha endoidou O velho segura a fé, o velho segura a fé O velho segura a fé, minha velha endoidou O velho segura a fé, minha velha endoidou Oveio, segura a véia, oveio, segura a véia Oveio, segura a véia, minha véia engolidou Oveio, segura a véia, oveio, segura a véia Oveio, segura a véia, minha véia por amor Epa! Câmara do Piseiro Vim! Eita, galera, vamos conversar mais duas Vamos conversar mais duas Mas nós vamos parar Bora, Vim! Vamos encerrar com a dúvida Nós estamos lá para fazer garça e adeus O povo está dando essa oportunidade pra nós, né? E o meu parceiro, Zeque Banda Deu uma força aqui pra nós também, né? Tamo junto, meu parceiro, Zeque Banda Você é o cara, viu? Chama, meu filho! Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Em semana ele pega das novinhas Em patrocínio, churrasco e automato A mogueirada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessa rede social Ai! E já de cruz e de pato, ela é da dona Quem vê de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A campanha em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da fé Juntou com as amigos, coroa, nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça Ai! A campanha em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da fé Juntou com as amigos, coroa, desaparece, meu filho! Eita, forró! Isso é brindado, forró, meu filho! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ela pega das novinhas Em patrocínio, churrasco e automato A mogueirada de copo na mão, biquíni, fio dental Posto no posto nessa rede social Eita de pôs e de preto, ela é a dona Quem vê de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça Ai! A campanha em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da fé Juntou com as amigos, coroa, nunca aparece É que o dono da lancha é o cabeça branca A campanha em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da fé Juntou com as amigos, coroa, nunca aparece Eita, papá! Ô, bigado, galera! Bora, bimbi, bora, bimbi Faz as duas, faz as duas, faz as duas, bora Faz as duas de última Chama, meu vinho, bimbi Eita, papá! Chama! Ai, pai, ai, ai, ai O forró já começou Animando a multidão É o vendado do forró É a nova revelação O pinteiro é diferente Ai! A pegada é envolvente Não tem comparação É com o vendado do forró Vai! Ah, o nome já pegou Oh, ah, não tem como parar Ah, o nome já pegou Oh, ah, não tem como parar Vai! Ai, pai! Alô, pai, black! Sacode, meu vinho Pisa, meu vinho Bora aqui, agora Bora, pisa, 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 meu vinho Alô, santinho, meu vinho O forró já começou Animando a multidão O brindado do forró É a nova revelação O pinteiro é diferente Ai! A pegada é envolvente Não tem comparação É com o brindado do forró Vai! Ah, o nome já pegou Oh, ah, não tem como parar Ah, o nome já pegou Oh, ah, não tem como parar Ah, o nome já pegou Oh, ah, não tem como parar Vai, meu vinho Calma! Ei! Essa aqui vai ser a última Eu vou vir agora Obrigado, galera, por vocês Que tá aqui marcando presentes Junto com nós Meu parceiro Zé Quimbanda Esse cara é moral Ai, meu Deus do céu Meu parceiro Luiz Raimundo Obrigado por dar Seis vasos, meu pai Tô me junto Grava tudo aí, meu vinho Eita, papai Coisa boa, meu vinho Isso não é coisa boa Hoje tá a hora que eu conheci a danada Naquela madrugada Começamos no carro Partimos pro motel E lá ela me levou ao céu Me diz aquele velho ditado Quem viu quem vê cara Não vê coração Agora foi que caiu a ficha Depois que eu dei de cara no chão Não era paixão Muito menos amor Ela só planta de barco do cobertor Não era paixão Muito menos amor Ela só planta de barco do cobertor Não era paixão Muito menos amor Ela só planta de barco do cobertor Não era paixão Muito menos amor Ela só planta de barco do cobertor Não era paixão Muito menos amor Ela só planta, 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 planta Chama! Maldita hora que eu Conheci a tomada Naquela madrugada Comecemo no carro Partimos pro motel E lá ela me levou ao céu Me diz aquele velho Que sabe o que diz Nem ver cara, não ver coração Agora foi que caiu a ficha Depois que eu dei De cara no chão Essa é boa! Não era paixão Muito menos amor Ela só branda debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Ela só branda debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Ela só branda debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Ela só branda, branda, branda Pai Eita, pai Muito obrigado, meu pai Por acender as vozes pra nós Meu parceiro Raimundo Luiz de família, meu filho Não me ajude, meu filho Bora, mira Pisco o fora agora aí Faça isso que você sabe Chama no Pizarro V Obrigado Tchau 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 Tchau